E olha, inaugurado no dia 8 de março deste ano, Dia Internacional da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira em Teresina já realizou quase 5 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica. Esse espaço contempla serviços de triagem, acolhimento, alojamento, apoio psicossocial jurídico e promoção de autonomia econômica, além de uma brinquedoteca para as crianças. Essa é a temática da nossa reportagem da semana. Dados apontam que no Brasil, uma a cada três mulheres já foi vítima de algum tipo de violência. No Piauí, em 2023, houve um aumento de quase 80% no número de casos, sendo o Estado com a maior taxa de crescimento de violência contra a mulher. Conseguir se libertar de uma relação abusiva, contar para alguém e seguir em frente, é um caminho tortuoso, cheio de altos e baixos. O medo de julgamentos e até de não ter como se sustentar fora de um relacionamento, muitas vezes impede que essas mulheres denunciem seus abusadores. Eu não sabia, mas me disseram que ele era agressivo com ela, já tinha queimado ela de cigarro, já tinha andado na cara dela. Aí vieram me contar que ele já tinha ameaçado ela de morte, aí já estava com oito meses que estava separado, aí só que ele não aceitou, ficou todo tempo seguindo ela ainda, ameaçando ela, e eu pedindo ela para dar parte dele, só que ela não acreditava que ele fazia isso. Ele chegou a ameaçar ela de morte, disse que se ela não ficasse com ele, ele ia botar ela num saco preto. Até que ele fez, né? Ele cumpriu a ameaça dele. Casos como o da Joselane se repetem quase que todos os dias, deixando mães sem suas filhas e crianças órfãs. São homens que deixam um rastro de dor e lágrimas por onde passam. E muitas vezes, denunciar é a diferença entre a vida e a morte. Hoje, em Teresina, já existe um centro especializado para o acolhimento das vítimas, a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é uma conquista das mulheres piauíenses, né? É a primeira casa no Piauí. Então a casa é um equipamento de enfrentamento à violência, onde funcionam vários serviços, porque nós funcionamos em rede. E essa rede está dentro dessa casa, certo? Então aqui você vai ter a parte da segurança, que tem a delegacia especializada da mulher. Você tem a Defensoria Pública, você tem o Ministério Público, você tem o Tribunal de Justiça, você tem um serviço psicossocial, você tem um espaço de acolhimento às mulheres e aos seus filhos, que podem ficar até 48 horas enquanto resolvem essa situação, no caso de não poderem voltar para a sua casa por causa do agressor. E aqui nós temos outros serviços que o Estado se faz presente, como o Instituto de Identificação. Nós temos também dentro da casa o SINI, né? Temos um serviço qualificado aqui no Estado do Piauí, que é o ZAP, e minha irmã não se cala, que funciona inclusive dentro da Casa da Mulher Brasileira, que atende 24 horas e que atende não só dentro da casa, mas todo o Estado do Piauí, porque envolve os 224 municípios. E você tem um assistente social e uma psicóloga. Então, assim, isso demonstra que as pessoas estão confiando, as mulheres que sofrem violência estão confiando no Estado para procurar esse serviço para ter o acolhimento e a proteção do Estado. Dentro dos serviços oferecidos, tem a triagem, apoio psicossocial, juizado, Ministério Público, brinquedoteca e muito mais. Até mesmo uma delegacia, o que traz uma celeridade aos processos e também para a emissão da medida protetiva. Logo que a mulher chega à delegacia, nós confeccionamos o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência gera a medida protetiva, que é imediatamente protocolada à justiça, onde nós possuímos aqui também um juizado e a defensoria, que pode prontamente decretar essa medida protetiva para ser cumprida o mais rápido possível. A casa tem essa proposta, esse atendimento humanizado e os serviços integrados. Ou seja, que a mulher vai encontrar os principais serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência. A casa foi inaugurada, estamos em pleno funcionamento desde março do corrente ano e a gente já ofertamos mais de 5 mil atendimentos. Um outro fator que muitas vezes impede que mulheres saiam de situações de violência é a dependência financeira. Por isso, a casa também oferece cursos profissionalizantes, além de um serviço de oferta de vagas de emprego, facilitando a entrada ou retorno das mulheres ao mercado de trabalho. Então, o serviço de promoção de autonomia econômica, estamos com ele com dois cursos profissionalizantes aqui na casa, que são os cursos de corte, costura e de cabelo. Então, esse serviço da promoção de autonomia econômica é a porta de saída da mulher em situação de violência. A casa funciona 24 horas por dia, aos feriados e aos finais de semana. Então, você mulher que está em situação de violência, busque a Casa da Mulher Brasileira de Teresina, que aqui você terá todo um atendimento humanizado e também integrado.